Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da Ternura FM. A partir de agora, a nossa revista da manhã, um painel de informações e notícias que você tem diariamente trazendo notícias importantes voltadas para a Ibitinga, sua capital nacional do bordado. E nesta manhã recebemos a presença do presidente da Associação Comercial e Industrial de Ibitinga e também diretor e proprietário da L'Aviv em Chovais, Sr. Ivanil Fabre. Muito bom dia, Ivanil, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Daniela, bom dia a todos os ouvintes. Vamos conversar e bater um papo um pouquinho sobre a Associação Comercial. O Ivanil, que é empresário, pai de família, ele é um homem extremamente dedicado às questões comerciais e de negócios aqui ligados à cidade, principalmente de acordo com a empresa dele, uma empresa muito renomada no município. Eu gostaria, num primeiro momento, enquanto empresário e como presidente da Associação Comercial, que contasse um pouquinho sobre a avaliação que o senhor faz neste momento sobre a sua gestão frente à Associação Comercial, que foi assumida em 2014. Isso, a gente está à frente da Associação Comercial já faz quase um ano, né? E durante esse ano a gente teve vários eventos, várias atividades que a gente fez na presidência da Associação. O primeiro foi o projeto Empreender que a gente instalou na cidade, tem várias empresas que estão nesse projeto. A gente também comemorou 75 anos da Associação Comercial esse ano. A gente fez um jantar, a gente fez um... Quando a gente homenageou quase todos os ex-presidentes, né? Que passaram pela Associação Comercial 75 anos. Não é qualquer Associação Comercial que completa esses 75 anos, né? A gente também teve nesse meio aí também, a gente teve várias feiras do projeto Empreender, o Salão de Natal, que foi uma antecipação das vendas do final do ano, de dezembro, entendeu? Com um grande sucesso. O pessoal gostou muito dessas feiras. E a gente tem várias as coisas ainda, o ano que vem, que a gente vai relatar ao longo dessa entrevista. Perfeitamente. Sr. Ivani, eu conto pra gente qual que é a importância da parceria que nós temos entre a Associação Comercial, Poder Público, enfim. Este envolvimento dos comerciantes locais tem uma importância muito grande as parcerias. E isso está sendo efetivado junto à sua gestão? Com certeza. A Prefeitura Municipal, eu quero agradecer ao prefeito pessoalmente, porque ele nos deu total apoio em todos os nossos projetos aqui, principalmente o projeto Empreender, a feira, a feira de Natal. Ele estava presente em todos os eventos. A gente até conversou com ele já para o próximo ano de a gente fazer mais alguns eventos. Ele se propôs e está aberto a essas feiras. Isso é muito importante. Sempre tivemos portas abertas para trabalhar e para a gente conversar com o prefeito municipal e todas as autoridades que a gente precisa conversar. Muito bem. Estamos conversando com o Ivanil Fabri, ele que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Bitinga, que está contando um pouquinho para a gente sobre a sua gestão, os projetos, a programação para 2015. E as novidades que vêm por aí, você acompanha dentro de instantes, após um intervalo comercial. Ok, estamos de volta aqui no Revista da Manhã, trazendo para você informações do painel de notícias do portal Ternura FM. Eu convido você a acessar e atualizar diariamente todas as notícias, os acontecimentos, incluindo a nossa conversa hoje com o presidente da Associação Comercial, Ivanil Fabri, que está falando com a gente sobre um pouquinho o trabalho desenvolvido frente à sua gestão, enquanto presidente na ACI de Bitinga. Ivanil, vamos falar mais um pouquinho agora, fazendo uma avaliação sobre as vendas de Natal. Vocês tiveram iniciativas bastante plausíveis durante 2014, que foi justamente através do projeto Empreender, que é aplicar um programa, uma feira na verdade, que foi uma feira de oportunidades, juntamente com a parceria com o Empreender. E também no mês de novembro vocês organizaram um trabalho bastante intenso. A gente reconheceu que com um número de pessoas, um número bastante expressivo, teve uma presença em massa no centro de exposições do Salão de Natal no mês de novembro. Então, diante destes eventos que foram realizados, na somatória com as vendas de Natal, o que nós tivemos, o que nós temos de leitura sobre as vendas do Natal? Foi positivo, foi dentro do esperado ou foi abaixo do esperado em 2014? Olha, Daniela, no começo do ano, quando eu dei uma entrevista, eu falei que o de 2014 não seria um ano fácil, como não foi para todo mundo, né? Mas o empresário que se preparou para isso, que ele se buscou novidades, e entre essas novidades foi esse Salão de Natal que a gente fez, não ficou atrás de uma mesa. Eu acho que o Salão de Natal mostrou muito bem que é a Ibitinha, né? Ibitinha é uma terra abençoada, né? Que, eu acredito, com 36 expositores dentro lá do pavilhão de exposições, a gente conseguiu, acredito que teve passado quase 10 mil pessoas lá dentro. Então, eu acredito que as vendas foram muito boas. E agregando essas vendas do Salão de Natal, mais as vendas do final do ano, que por si mesmo já vende Natal, né? O Natal é um mês bom, né? Para o... Então, eu acredito que, se não for de todo o agrado para todo mundo, eu acredito que o empresário está muito satisfeito com as vendas do final do ano. Perfeito. E como empresário, o que o senhor me diz sobre essa leitura? O senhor falou sobre inovações, a participação. Nós não tivemos uma adesão, um número grande de comerciantes que participaram destes eventos. Mas a gente reconhece que agora é oportunidade para adesão. Então, para 2015, como empresário, nós teremos iniciativas parecidas? Ou teremos a feira e o Salão de Natal? Com certeza. Já até conversamos com o prefeito. Ele já autorizou a gente a fazer uma antecipação do Dia das Mães e uma antecipação do Dia do Natal no final do ano. Acredito que vai ser maciça, o pessoal vai querer fazer essa feira. E a gente, com o apoio da rádio, o apoio da Associação Comercial, a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo, que é colocar o pessoal de Bitinga lá, os consumidores lá, fazendo suas compras, antecipando o Dia das Mães e antecipando o Natal. Ou seja, como uma mensagem final, o que o senhor gostaria de levar para o empresariado de Bitinga? Dentre várias palavras, eu queria que citasse uma, eu acho que a questão da inovação já foi colocada várias vezes aqui, mas cite uma palavra e dê sua mensagem para os comerciantes, aos associados, às pessoas que podem, inclusive, se associar à Associação Comercial em breve, né? Enfim. A mensagem que eu deixo é não desanime, porque 2015, todo mundo está falando uma perspectiva de crise, isso, aquilo, mas Bitinga sempre foi uma terra abençoada, o Brasil é uma terra abençoada. Temos que trabalhar cada vez mais, isso não vai ter jeito da gente correr disso daí. Eu acho, acredito que o empresário que se preparar, que fizer o investimento correto dentro do seu setor aí, ele vai sobreviver, ele vai crescer dentro do mercado, porque o consumo vai ter, ninguém vai parar de consumir, entendeu? E a mensagem que eu disse é, não desanime, não fique parado atrás de uma mesa e vamos trabalhar. Trabalhando é que a gente consegue realizar os nossos objetivos. Seja na formação, capacitação de profissionais, de equipe, equipe de vendas, não é mesmo? Equipe de vendas, e a Associação Comercial está lá, pode nos procurar, a gente até quer fazer uma reunião esse ano com todos os empresários para a gente ouvir eles, entendeu? Não só no setor do bordado, mas a gente quer ouvir também no setor, todos os setores, para a gente ver um rumo que a gente pode tomar também na cidade, o que a gente pode auxiliar, o que a Associação Comercial pode fazer para auxiliar esses empresários. A União tem uma importância muito grande no sentido de encaminhar e ampliar os negócios, não só no segmento de bordado, acho que para todos os setores. Para todos os setores, porque Bitinga não é só o bordado, né? Ele tem todos os outros setores que também agregam a cidade. E Bitinga, o principal produto, é o bordado, mas tem todos os outros setores que agregam isso daí, né? É uma composição, é um contexto que nós temos de comercial, que favorece e torna a cidade de Bitinga um polo regional na nossa micro região, frente à questão do bordado. Muito bem, gostaria de agradecer mais uma vez, tivemos a presença de Ivanil Fabre, ele que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Bitinga, e também diretor e proprietário da Laviva em Chovais, falou um pouquinho conosco sobre o trabalho desenvolvido frente à Associação de Bitinga. Muito obrigada, Ivanil. Obrigado, obrigada a todos. Bem, estamos falando sobre a Associação Comercial e Industrial de Bitinga nesta manhã, de quinta-feira, e após a conversa que eu tive aí com o Ivanil Fabre, nosso presidente da ACI, nós vamos falar com o diretor, o João Estanzani, que tem mais de 20 anos de casa, né? E pode trazer para a gente informações técnicas, técnicas, os trabalhos que são desenvolvidos, né? Todos os serviços que são oferecidos pela Associação Comercial. Muito bom dia, João, seja bem-vindo. E conta para a gente quais os serviços oferecidos pela ACI em Bitinga. Bom dia, Daniela, bom dia a todos. Bom, os serviços, desde um xerox, uma classificação, uma encadernação, um fax, um recebimento, um envio de fax, aí nós temos também as consultas, consulta pessoa física, que é um dos carro-chefes do comércio hoje, que é o Integrada Mais Score, o SCPCnet, tá? E a novidade para 2015 é a consulta pessoa jurídica, que a gente não explorava muito, porque nós não tínhamos essa parte ainda com a Boa Vista, nós não tínhamos contrato com a Boa Vista, Serviço, que é a nossa mantenedora do Banco de Dados do SCPC. Então, esse ano de 2015, nós vamos ter essa informação com o empresarial completo, Mais Score, pessoal Gold, Mais Score, relatório analítico e SCPCnet também, pessoa jurídica, Mais Score. O que é o Mais Score? O Score hoje é uma ferramenta, nós trabalhamos muito em cima de 2014, nós trabalhamos muito em cima do Score. O Score é uma análise de crédito que vem ajudar você a analisar melhor o perfil do seu cliente. São mais de 200 variáveis que, juntando, você traz junto das devoluções de cheque, dos registros dos SCPCs e outros segmentos. Nós recebemos essa informação agregando a informação de banco, banco de cartório. Então, é muito importante que o lojista, tanto pessoa física como jurídica, tenha conhecimento desses novos produtos que estão sendo lançados agora em 2015, principalmente pessoa jurídica. E não deixe de efetuar a consulta. Nós acabamos de ouvir agora, quanto às vendas, às negociações. Gente, tem que se preparar também na análise de crédito. Porque não é simplesmente você falar, eu estou vendendo, eu vendo no cartão, por exemplo, não vou pegar cheque, por isso eu não preciso fazer. Mas como se você vender no cartão de crédito, você não tem aquele cliente. Faz uma análise de crédito, faz um cadastro daquele cliente, possivelmente depois se fazer uma venda que não precisa ser em cartão. Pode ser no cheque, pode ser no crediário. Principalmente, a pessoa sendo debitindo. E consolidando uma carteira de clientes que possivelmente será, de forma muito positiva, feito um trabalho de marketing, o que pode trazer de volta este cliente ao estabelecimento. É claro, porque, haja visto hoje, quem tem essa carteira de clientes é a prestadora de cartão de crédito. Nós, o empresário, ele vendendo no cartão, ele não se preocupando em fazer uma carteira, ele deixa isso para a prestadora de cartão. Ele nunca vai ter. Perfeito. Isso é uma coisa que a gente também coloca e deixa o lojista, ao par que, além das consultas, faça também um crediário. O convite, eu acho que, para os não associados, neste momento, é bastante pertinente, não é mesmo, João? Porque tem várias empresas, microempresas, que podem se associar à Associação Comercial e, com isso, ser contemplado com todos esses serviços amplamente divulgados, já aqui no rádio, inclusive, através do programa Boas Ideias e Bons Negócios, que semanalmente oferece este recurso de informação. Então, com isso, faça o convite aí para os nossos comerciantes, que ainda não aderiram à Associação Comercial, que eu acho que é o momento ideal para a gente já começar o ano e dar um pontapé inicial positivo nas vendas. É, um convite que a gente faz é que nós, a Associação Comercial, nós somos um órgão não só de proteção ao crédito, porque, às vezes, as pessoas falam, não tenho nada para negativar, não tenho nada para consultar, mas não é só isso. Veja bem, nós temos diversos produtos que a gente ir para o associado com um preço bem diferencial. É bem abaixo do custo de mercado. Então, quem não é associado ainda, é uma oportunidade de se associar. Dentro do projeto empreender, nós temos vários segmentos que podem estar em cursos, palestras, feiras, negócios, reuniões, que a gente vai, este 2015, a gente vai trabalhar bastante em cima de treinamentos, treinamentos, atendimento, qualidade no atendimento, preço de venda, enfim, até chegar nos eventos que o presidente disse, as feiras. Se você é associado, você vai ter um preço melhor para negociar. Certo? Então, fica aí o convite. Participe da Associação Comercial, Então, venha, faça, solicite uma visita, a gente, através do 33425000, e visite também nosso site, www.acibitinga.com.br. E estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida e associar um novo cliente para a nossa entidade. Muito bem. Muito obrigada, João Stanzani. Conversamos com ele, que é diretor da Associação Comercial Industrial de Ibitinga, nesta manhã de quinta-feira. Lembrando que o programa Boas Ideias, Bons Negócios, a gente agregou aqui com essa conversa, esse bate-papo com o presidente da ACI, juntamente com o diretor, trazendo as informações, uma leitura de 2014, as expectativas muito positivas, inclusive, sobre o ano de 2015. Muito obrigada, João. Eu agradeço e fica aqui uma mensagem. Juntos podemos mais. Muito obrigada. Obrigada.